Olá pessoal, tudo bem? Pastor Evanir Vieira aqui. Você tem a sua vida travada? Sua vida não vai pra frente financeira, espiritual, área sentimental. O que você faz dá tudo errado, parece que é um complô pra te derrubar. Você está com a vida travada. E por quê? Hoje nós vamos ensinar três coisas que travam a sua vida. Você precisa vencer essas três coisas. Está no ar o programa Dica Rápida. Vamos lá. Há muitas coisas que fazem a nossa vida travar. Mas vamos a três hoje pro vídeo não ficar muito longo. Três coisas. Vamos lá. Primeira, não admitir o problema. Você conhece pessoas que estão na situação catastrófica, mas falam Não, está tudo tranquilo, está tudo bem. Fulano, você está viciado. Não, não, não. Eu só bebo de vez em quando, socialmente, a pessoa diz. Eu só fumo de vez em quando. Fulano, oi, você é um adulto, está traindo a sua mulher. Não, eu só traí uma vez, entendeu? Isso não quer dizer que eu sou um adulto. A pessoa não aceita. Fulano, a gente diz pra ela. Você está sendo traidor. Você está sendo ingrato. Você está falando mal do seu pastor, falando mal da sua família. Pessoas que te ajudaram. Não, não. É que você tem que ver que eu estou certo. A pessoa não admite. E quando você não admite o erro, não tem como você mudar. Vamos a um texto bíblico? Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Há gente que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavado da sua imundícia. Já viu pessoas que acham que não precisa de Deus, não precisa da igreja, que ele é santo. Está fazendo um monte de coisa errada e está achando que é o poderoso. Então, se você não admitir que você tem esse vício, que você tem essa dificuldade, que você tem esse pecado, você não consegue destravar a sua vida. Vamos à segunda coisa que pode travar a vida da gente completamente. Não buscar ajuda. Você já viu pessoas que até admitem que tem o problema, mas querem lutar sozinhas. Um marido que não é convertido, um filho que está nas drogas, que está preso, ela quer fazer campanha sozinha no monte. Não pede ajuda para ninguém. Não pede ajuda para o pastor, não leva foto dos seus parentes para a igreja. Está com problema financeiro e não pede ajuda para ninguém. Não pede dinheiro emprestado, não pede uma opinião. Não compra livro, não faz cursos, não entra no YouTube para ver vídeos. São pessoas que acham que vão conseguir vencer sozinhas. Não vão. Há coisas que a gente vence sozinho? Realmente, há coisas que a gente vence sozinho. Mas tem coisas que a gente não consegue de jeito nenhum. Vamos ao outro texto bíblico? Está escrito assim, Provérbio 18.1. O que vive isolado busca o seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha aí. Muito difícil vencer sozinho. Quem vive isolado se levanta contra a verdadeira sabedoria. Quem é sábio se cerca de amigos. Quem é sábio se cerca de conselheiros. Quem é sábio se cerca de homens de Deus para poder ouvir opiniões, receber intercessões, receber uma revelação. Há muitas pessoas que estão com a vida destruída, mas não vão à igreja. Ficam só em casa, acham televisão, dia de culto, ficam passeando. Aí depois a situação piora, os problemas aumentam e ela põe a culpa em Deus. O que Deus tem com isso? Deus mandou a gente lutar. E mandou a gente lutar junto com as outras pessoas. O Salmo 133, versículo 1 e 3 diz, Terceira coisa que pode travar a nossa vida completamente são as nossas crenças limitantes. Você já ouviu falar sobre isso? Pessoa que crê em algo que o limita. Por exemplo, a pessoa diz assim, Eu sou burro demais, eu nunca vou conseguir progredir na vida. Aí o outro diz, eu sou muito feio, eu nunca vou arrumar ninguém. O outro diz assim, eu sou muito pecador, Deus não vai me usar mais? Nunca vai me usar porque eu sou pecador. A pessoa se diminui, pecador todo mundo é. E ninguém é feio, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E ninguém é burro, nós temos a mente de Cristo. Isso é o Satanás que sopra no seu ouvido, dizendo que você não é ninguém, que você não vai a lugar nenhum. Você tem que vencer essas crenças limitantes, essas setas, esses pensamentos que Satanás põe pra gente não lutar na vida. Enquanto você não vencer aqui, você não vence na sua vida. A sua batalha começa na mente. E se você conseguir vencer essa batalha, você consegue vencer as lutas do dia a dia. Vamos a um texto bíblico. Está escrito assim, em Filipenses 4, 13, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo. Você pode alcançar as vitórias de que você precisa. Você pode ser curado, sim. Você pode ser muito usado por Deus, sim. Você pode ser um instrumento na mão de Deus pra ganhar na sua família. Você pode prosperar. Você pode receber a libertação. Você pode fazer tudo desde que Deus esteja com você. Então, não se limite. Não deixe Satanás colocar isso na sua cabeça. Creia que você tudo pode naquele que te fortalece. Se esse vídeo for importante pra você, nós temos vários livros também. E temos vários cursos online em nosso site. www.institutobíblico.evaniveira.com Se você tiver dúvida para adquirir, nós temos também o nosso zap, que está na tela aí. 24 99841 2512. E a nossa secretária te ensina como comprar os livros, como adquirir os cursos. Se você está no YouTube, não esqueça de curtir o nosso vídeo. inscrever-se em nosso canal e apertar o sininho das notificações pra você saber que hora que a gente está lançando vídeo novo. Tá bom? Conta com a gente. Deus abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho